Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre a radiciação de números naturais. A radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Então, a raiz de 49, pela tabuada, a gente já sabe que é 7, porque 7 vezes 7 são 49. 7 é a raiz, 49 é o radicando e o 2 é o índice da raiz. Raiz cúbica de 27, nós podemos achar, no caso aqui eu já coloquei o 3, porque 3 ao cubo é 27, mas eu vou ensinar para vocês através da decomposição em fatores primos. Quando o índice da raiz é 2, podemos omitir. Então, raiz quadrada de 2 pode ser raiz sem o índice aqui, que eu já sei que é 2. Então, para calcular outro tipo de raiz, eu vou fatorar, no caso da letra A, eu vou fatorar 1.296. Então, 1.296 por 2 dá 648, por 2 dá 324, por 2 dá 162, por 2 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, dá 3 dá 1. Como eu quero quadrada, eu vou contar 2, 2 e vai sair um 2, 2, 2 e vai sair um 2, 3, 3 e vai sair o 3, 3, 3 e vai sair o 3. O que é que eu faço com esses números todos que saíram? Eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, a raiz quadrada de 1.296 é 36. O mesmo eu vou fazer com a raiz quarta de 81. Então, eu vou fatorar 81 por 3, que dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Só que agora é a raiz quarta. Então, se é a raiz quarta, eu não posso contar 2, eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4 e vai sair o 3. Como eu não tenho nada para multiplicar com 3, então a raiz quarta de 81 é 3. Então, dependendo do índice, é o número que eu vou puxar a meia-lua ali, para eu saber que raiz vai dar. Agora, isso vai acontecer tanto com a cúbica, a quarta, a quinta, a décima, qualquer um. É só fatorar. Agora, vocês vão fazer umas atividades aí do livro de vocês, que estão lá na plataforma.